Então galera, canal clandestino channel, olha o nozinho mais uma vez, esse aqui eu já fui nele Tô afobado aqui porque amarrei rapidão, porque tá aquela chuvinha de manhã bobo Parece que não molha e molha bastante né Vamos lá, colocar o nosso naveba aqui pra gente ver onde aqui é Entra aí navegador Amarrei rapidão lá Vamos ver onde que é essa mulamba Esse cara ainda pisou no documento ainda aqui, olha lá Foda né Levar a galera pra dar aquela passeada na cidade de Cambridge Vamos ver, CB CB233PN Já achou? Vamos ver Ixi, tá longe daqui hein Uai, por que que tá longe desse tanto? Ah não, porque tá calculando lá do Baltic, lá de onde eu tava Aí, aí, agora sim, 33 milhas Google Maps Cadê o senhor? Google Maps CB233PN No Google Maps dá 26 milhas Cada um dá uma Caxton A428 A14 tá aqui Cambridge, passou Cambridge Onde é que a gente tá? Ah, agora sim Agora eu me encontrei Então ali onde tem a saída pra 1 A gente sai na próxima saída Não chega nem a pegar a obra aqui ó Hum, tem uma obra bem aqui assim Saiu ali A 1198 Nós vamos descendo por ela Até chegar lá O que sai dessa daqui? Sai da 24 da A14 Pronto Já me orientei Caxton Vamos lá Com a galera Já tá tudo pronto Tudo amarrado aí atrás São duas entregas Uma no Canary Wharf, né Lá na Isle of Dogs E essa aqui em Cambridge Ou melhor Precisamente em Caxton 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 Vamos passar rapidão O carro tá lá no fundo Tem alguns sacos aí Tem algumas Alguns dobrados Alguns grandes Alguns pequenos Aquele ferro sadio Como sempre É nóis levando a galera Pra dar aquela passeada Cada clandestino Tchane Diretamente da terra Da Tia Bete Juntamente com o nosso Brother Frajola Em Sideline São nove horas E alguma coisa Hora exata Hora exata do Clam Clam Nove horas e uns quebrados Temperatura dez graus Hoje resolvi dar uma chuvinha aí Pra dar aquela refrescada Porque já tinha aí umas duas semanas e meia Já aí que não caiu um pingo d'água aqui, né Sabe o negócio árido Tá bem seco Tilted Essa Tilted Então os brasileiros trabalham aí Tilted Agora nós vamos correndo lá Eu teria que pegar aqui O negócio pra carregar a câmera Porque senão a bateria não vai dar, né Porque é sempre assim A gente começa a fazer vídeo A bateria acaba O vídeo fica pela metade Aí Não dá certo, né Não dá muito certo Eu uso essa bateriazinha aqui, ó Eu vou deixar aqui no jeito já E quando acabar Eu já tenho Já tá aqui do lado O bumbum seu ficou um pouco pra cá, hein Fião É Ficar atrás do caminhão você não quer não, né Seu viado Não, tem que tá lá colado do lado Porque tem que passar junto Não pode ficar atrás E era a... E o outro lá falou pra mim lá Falou assim, ó Você tem que ir lá na obra Às oito horas da manhã, né Eu tá Tá, beleza Chega aqui às sete Tô saindo agora Às nove, né Duas horas depois, né Agarrada aí Esperando eles me dar a carreta Espera aí uns cinco minutinhos Tá, beleza Espera aí mais dez minutinhos Tá, beleza Espera aí mais cinco minutinhos Tá, beleza De cinco em cinco minutinhos A gente fez duas horas aí Pra mim não é um problema Mas é um problema Pra quem tá esperando a carga às oito, né Se eles liberarem essa hora Pra mim não... Como se diz, né Olha, pra mim é sempre um problema Que eu acabo mais tarde, né Aqui agora eu saí da rodovia Vamos pegar aqui a... Que praticamente é nessa estrada aqui, ó A dez milhas daqui, né Mas... É dezesseis quilômetros Mas é nessa daqui, né Hardtest O nome da construtora E olha só a chuva, hein É hoje que nós vamos enlamear o pé Três milhas Ai, tem um dia que a gente levanta Parece que... Sei lá Sabe aquele... Você tá ali carregando alguma coisa assim Que parece que as pernas não tá aguentando, né Começa a... O peso parece que é demais, né Quando eu falo peso Não é o peso da... De carga, caixa Ou esse tipo de coisa assim Eu acho que é mental mesmo, né É uma coisa bem... Psicológica, né Pressão, aquela coisa toda ali, né E a tensão do trabalho O estresse do dia a dia A estrada, tudo mais Você começa... Você tá andando de boa ali Você vai se sentindo As pernas parece que vai enfraquecendo, né É a hora que você tem que agarrar Em alguma coisa ali Pra derrubar Vamos lá, vamos lá Não arria, não Dá desânimo, né Sei lá A vida, como se diz É pra quem sabe viver ela, né Não é simples Às vezes pequenas coisas, né Que são simples A gente... Por não ter aquele discernimento, né A capacidade de enxergar soluções Pequenas coisas viram grandes A 198 Cambridge Newmarket Vamos pra cá Eu tô numa fase Digamos meio que complicada Ao mesmo tempo boa É... Tipo, é muita coisa Tipo assim Perdi algumas coisas de um lado Tô ganhando outras coisas de outro Uma porta tá se fechando aqui Mas outra se abrindo de lá É... Tô agarrado aqui com os estudos aqui Na... Pra... Pra tirar aquela... A capacidade profissional daqui, né Aí junta isso Junta aquilo Junta não sei o que Porque... Obviamente Muitas distrações, né Fica difícil você focalizar em uma coisa só, né Porque obviamente Pra fazer uma coisa bem Você tem que concentrar bem naquilo ali, né Então muitas distrações Né... Acaba fazendo que você não consegue se concentrar E fazer bem uma coisa, né Aí junta essa... Essa coisa que você queria fazer bem E não consegue devido às várias distrações, né Aí te dá desânimo, né Acho que é fisiológico, né Não é... Que é normal, né Acho que eu tenho que virar aqui, ó Descansa, cara Por aqui É complicado E não é complicado, né Basta ter otimismo A vitória lá no final Tá... Tá naqueles que não desistem, né Fácil não tem nada fácil, né No meio do caminho Quem vai desistindo vai perdendo E quem não desiste Não desiste E chega lá no final É aquele que sai vitorioso Mas que é foda É foda, né Quando o cara pega nesses dias assim Que... Que nem um dia é igual o outro, né Aí junta o clima e tudo mais, né Porque o clima é importante também Tem pessoas que não... Dizem nada, né Isso não interfere em nada, não Interfere muito O clima interfere bastante Na vida do ser humano A gente vê o ânimo Até aqui mesmo, né Das pessoas Como eles mudam, né Quando tá aquele sol quente, né Quando tá o dia bonito, né O céu azulzinho A gente vê o ânimo, né E quando tá assim Ou em países igual esses assim, né Tipo no norte da Europa Os países do norte do mundo Assim, vamos falar, né Onde tem um clima mais ruim Onde tem muita depressão Onde tem muita... As pessoas ficam desacreditadas, né Tem um estilo de vida bom Falo economicamente Às vezes essa pessoa consegue comprar as coisas Tem uma casa legal Tem um carro legal Mas é infeliz dentro, né E tem muitos que se arrendem A essa depressão, né Tipo no luta, né Já outros Mesmo morando em lugares assim Procuram, sei lá Manter ativo, né Tipo procura Centro de recreativo Sei lá Vai fazer Encontrar pessoas Bater papo Aquela coisa toda ali, né Pra não cair naquele buraco ali, né É um buraco meio complicado E geralmente nos países, né Tropicais, né Igual o caso do nosso Igual meu pai falava, né O legal da vida É ver o pobre, né O pobre tá todo fodido Tá devendo aluguel Tá devendo isso Tá devendo aquilo Tá cheio de carnê pra pagar Mas tá feliz da vida Tá queimando a carninha dele ali, né Tipo aqui a pessoa Às vezes Fica ali preocupada Nossa Tá com dinheiro na conta Mas tem que pagar uma coisinha ali Que saiu a mais A pessoa já vai em paranoia Já fica doida da cabeça Nossa E agora E agora Pro bobeira, né Bom Royston Road A rua é essa Vocês estão vendo alguma coisa aí? Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada E agora Agora Não sei se era ali Acho que era ali, né Tem nada aqui? O Nombra ali não batia Daquela empresa não E não é nem obra também, né Como é que faz pra saber agora? Já trocou de rua aqui, ó Acho que vai ser lá mesmo, hein Era lá Acho que vai ser naquela empresa lá mesmo Eita, nóis, hein Vamos voltar ali Só pra ver qual que é a próxima rotatória aqui Caramba 5 milhas pra frente E 5 milhas pra voltar Porra E aqui não dá pra virar Ela não tem espaço Ou melhor Talvez ali dá, ó Vamos ver Se essa rua fosse um pouquinho pra lá, dava Caraca Que bosta, hein Aí, vamos jogar aqui, ó E aí, vamos lá Vai dar, né, ok Porque que não vai dar? Porque tem um montezinho ali E a estrada desce E os carros vêm em alta velocidade Se eu dobrar ela aqui Não dá pra me virar de uma vez O espaço é muito pequeno Vou lá na rotatória mesmo Pra passar o ciclista Tipo esse monte aqui Uma ponte Os carros escondem ali O cara vem no pau aqui Me vê dobrado aqui no meio aqui Enfia de meio da carreta Aí pronto né Aí como se diz Aí a merda tá feita né Ah vamos lá na rotatória mesmo Não dá outra não Tem espaço pra virar? Olha lá Melhor perder aí 5 minutinhos aí Do que fazer bosta né Aqui agora só falta Aquelas voltadoriazinha Bem pequenininha Que não dá pra virar o caminhão né Aí sim vai ficar massa E não tem obra Não tem nada aqui Vai ser naquela empresa Lá mesmo lá Não tem outro lugar não Hire Hire Test Hire Test Caxton É lá Não tem outro canto aqui Por isso que eu falo Errar a estrada aqui É canseira A rotatória aí E agora lá Onde eu tava lá Tem 5 milhas E meia Brabo Pronto aqui ó Aqui a gente faz negócio com segurança Sem correr risco De causar um acidente Andou mais Andou Perdeu o tempo Perdeu Podia dar certo lá Virar lá Podia Mas e se acontecesse um desastre Aí é hora que o cara fala Puta merda Poderia ter evitado né Vamos lá 5 milhas Para trás agora É para cair o cu da bunda É Mas Fazer o que Se por acaso Acontecesse o cara Fazer uma cagada Dessa assim Porque isso é uma cagada Fazer um negócio Isso aqui Fazer uma inversão A U aí E um carro Bater aí Uma pessoa machucar Ou morrer E o cara vai parar Na cadeia Não sai mais nunca Mais nunca né Porque aí é a hora Que o juiz Vai olhar na sua cara E falar assim Por que você fez isso Você não poderia ter evitado Não tinha uma rotatória Lá umas 4, 5 milhas Para frente Por que você não foi lá Na rotatória e voltou Por que você fez isso Uma pessoa morreu Então Agora o senhor vai ficar Em uns 15 anos Fechado aí Ou 20 E o cara vai se defender Como? Qual que é a defesa Numa questão dessa? Ah, não sabia? Não Então como se diz Melhor prevenir Do que remediar Vamos voltar lá Naquela empresa Chegar lá Já chega a entrar lá Talvez já sei lá Porque não tem outra Antes não tinha Depois não tinha Só tinha aquela lá Então vai ser aquela lá É a única Bom Voltamos aí Quase na parte inicial Que a gente estava Vamos lá ver Aquela empresa lá A gente já chega A entrar lá dentro Só tem que ser aqui Porque não tem outra coisa Aqui não Só pode Impossível que não seja aqui Depo New Entrance Car Truck Bom que eles colocam Eles não colocam indicação Não colocam nada Como é que faz para saber? SDC Tem umas paradas de obra ali Ó Opa Aquele lado Que vai ser Vamos colocar aqui Vamos lá perguntar ali É aí mesmo galera É o único lugar né Tem outro? É a gente estava esperando Antes eu vi você passando Olha lá Olha lá o nome da empresa Aqui furgãozinho Olha lá Fire test Então mas Se vocês não colocam A placa lá fora Ou Na nota de entrega Se vocês não colocam Indicação Como é que faz para achar? O cara fica passando Aqui direto Aqui né Sem saber né Outra ele está preparando Na empilhadeira E a carga é pouca né Não é muito São Oito toneladas e meia Então assim É só uma merrequinha atrás Outra que está preparando A empilhadeira aqui Para suspender né Que eu acho que é Aquelas empresas Que trabalham Debaixo de outra Que trabalham Debaixo de outra né Muito atenção Que trabalha producto Lembre Isso Bem Bem Vem Sandoz Eu sabia que você faz Sandoz Cambridge E-14 Deve Você vai Para o tempo Fóh E-14 Amo Ah Eles começam só Cheめて C限 o primeiro de un Dziękuję Minute Estão Uma hora rembira A Então Deve Onde o que eles vão querer aqui agora? Tá no meio ali, beleza. Lá desamarrar, soltar e tudo mais, e a gente corre lá no segundo, né? Vai. Curtiu já sabe né galera? Deixa aquele like, compartilha o vídeo com a galera de vocês, beijo na bunda, até a próxima e fuma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!